Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, que transcende nossa inteligência, o amor de Maria que vem do Pai, do Filho, do Espírito, estejam conosco nesse quinto dia da nossa novena mística, nessa novena da presença poderosa, suave, do Espírito Santo. Vamos clamar com Maria, com todos os santos, esse novo extraordinário Pentecostes para nós, para nossa casa, nossa família. Hoje vamos falar sobre tantas coisas bonitas. Abençoa primeiro, vamos abençoar nossos pedidos, necessidades, abençoar a conversão da nossa família, abençoar tudo o que vamos fazer nesse dia de hoje. Repete comigo, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos, clamando o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Abre tuas mãos. Antes disso, se você puder, acende uma vela. Joga água benta. Sobre teus pedidos, sobre o lugar onde você vai rezar. E vamos clamar poderosamente agora. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que os anjos digam amém. Ó Maria concebida sem pecado. A mãe do Pentecostes. Rogai por nós que recorremos a vós. Iniciando nossa novena, eu queria falar pra vocês uma coisa. Não limitem o poder de Deus. Não limitem o poder e a graça e a misericórdia de Deus. O que Deus tem por nós. As pessoas costumam normalmente limitar. Achar que para Deus, em vez de que nada é impossível, para Deus tudo é impossível. Porque a gente olha o mundo deformadamente. A gente olha com nossa razão. Com a nossa lógica humana. Hoje nós vamos falar sobre um dom que te leva a transcender esse olhar. Que é o dom do discernimento dos Espíritos. O dom do discernimento natural dos Espíritos. E o dom que vai te levar a ciência de Deus. Que é o da revelação. Amanhã a gente vai falar da revelação com a graça de Deus. Ou talvez um outro que Deus inspire. Mas hoje vai ser o dom do discernimento dos Espíritos. Para a gente aprender como usar esse dom. Para conduzir nossa família, nossa casa, nossos negócios. Tudo. Para esses tempos agora. Que estamos vivendo num mundo contaminadíssimo. Das loucuras totais. Nós precisamos urgentemente. Clamar pelo dom do discernimento dos Espíritos. Vamos rezar. E depois a gente vai entrar nessa meditação. Abençoando. Entrega teus pedidos a Deus. Se quiser pausa a gravação. E coloca. Diz Senhor eu te entrego agora. Os meus impossíveis. As minhas dores. Os vazios. A tristeza. Tudo o que eu trouxe aqui. Recebe Senhor. Só tu podes. Através do teu Espírito. Curar. Libertar. E salvar. Amém. Que os anjos digam amém. Oração inicial. Ó Divino Espírito. Que pela igreja sois chamado Criador. Não somente porque és em relação a nós criaturas. Mas também porque movendo nas nossas almas. Santos pensamentos e afetos. Criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude. Enquanto nós os honramos com esse devoto exercício. Digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente. E com a vossa suprema graça o nosso coração. Para que as nossas orações subam agradáveis a voz do céu. E do céu desça sobre nós a abundância das vossas divinas misericórdias. Amém. Que os anjos digam amém. E agora você vai fechar teus olhos. Impõe a mão sobre teus pedidos. Ou sobre uma foto da tua família. Faz esse ato. Esse ritual. É lindo. De oração. E com essa autoridade você vai rezar. Senhor Jesus. Te peço perdão por todos os meus pecados. Aquilo que te ofendeu e que afastou a graça da minha vida. Peço perdão também pelos meus antepassados. Que na ignorância. Porque ignoraram a tua vontade. Se afastaram de ti. E também. Quebraram a aliança contigo Senhor. Eu venho pedir o derramamento do teu espírito agora. Sobre a minha família. Minha casa. As nossas necessidades. Carências. Sobre toda a área espiritual da minha família. Eu peço a conversão. A cura das emoções. Das suas feridas emocionais. A libertação de toda influência maligna. Todo espírito maligno. Eu venho pedir Senhor a cura. De tudo. Toda a sua alma e o seu corpo. Vim de Espírito Santo. Se derramando agora. Nesse novo e extraordinário Pentecostes. Que estamos nos preparando para vivê-lo. Queremos e precisamos da tua graça Espírito Santo. Precisamos do teu poder. Porque sozinhos não podemos nada. Só tu podes tudo. Vem agora poderosamente. Vem de Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Revela-te. Batiza-nos. Cura-nos. Salva-nos. Sente o abraço. Abraça teu peito. E sente-se abraço de Jesus. Através do seu Espírito. Que é fogo abrasador. Que o Senhor agora abençoe cada um de nós. Abre tuas mãos e reza comigo o oração da novena. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Medita suas vozes entre as mulheres. E medita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. Oração final. Fecha teus olhos. E diz. Em silêncio. Ó prometido e suspirado, consolador. Espírito Santo. Procedente do Pai e do Filho. Que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador. Fraternalmente reunidos no cenáculo. Descistes para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas. E reacendei vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazeis resplandecer a vossa luz. Até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da mãe igreja romana. Todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo que sois o amor. Piedade de tanta mediocridade. E de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça. Aquilo que Davi profetizava dizendo. Mandai o teu Espírito Senhor. Fazei-nos novas criaturas. E assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia. Unidos em oração. Como nos ensina a igreja. Com plena confiança repetimos agora. Repete comigo assim. Enviai vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Amém. Nesse momento vamos rezar o Veni Creator. Que oração final. Que oração muito antiga da igreja. Vim de Espírito Criador. A nossas almas visitai. Enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus. Excelso dom sem par. A fonte viva. O fogo. O amor. A unção divina. E salutar. Sois o doador dos sete dons. E sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós. Por nós. Seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli. E concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais. O mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho salvador. Por nós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Nunca se esqueça. Que qualquer oração. Por mais simples que ela seja. Ela tem poder. Contra todo o mal. Reza muito pela tua família. Pela proteção. Por aquilo que você não controla. Porque nós não controlamos nada. Na realidade. Nós estamos. A merced das situações. Quando estamos sem Deus. Por isso que Deus sabe. Da importância de reclamar o seu Espírito. Jesus promete isso. Peçam o Espírito Santo. Aguardem. Aguardem. Porque eu vos enviarei o Consolador. Com muito carinho. Vamos pedir. Essa consagração a Maria. Para que ela proteja a nossa casa. A nossa vida. A nossa família. Repete comigo assim. Ó minha Senhora. Ó minha Mãe. Eu me ofereço inteiramente a vós. E em prova da minha devoção para convosco. Os consagro neste dia e para sempre. Os meus olhos. Os meus ouvidos. A minha boca. O meu coração. Inteiramente tudo o meu ser. E porque assim sou vós. Ó boa e incomparável Mãe. Guardai-me. Defendei-me. Como coisa e propriedade vossa. Como filho muito amado. Amém. Que os anjos digam amém. Imponha a mão agora sobre a foto da tua família de novo. Ou sobre tua família. E você vai dizer com essa autoridade agora. Espiritual. Vim de Espírito Santo. Batiza. Através dessa bênção. Agora. Que dessa bênção de Deus. Todo poderoso sobre mim. Sobre minha família. Através do derramamento. Desse novo Pentecostes. Pelas mãos de Maria. Pela intercessão de Nossa Senhora. Pela intercessão de São José. São Padre Pio. São Bento. São Charbel. Tantos santos baluartes. Pelas mãos de intercessão de São Miguel. São Gabriel. São Rafael. E o nosso anjo da guarda. Que Deus todo poderoso. E eterno. Nos abençoe agora. Abençoe tua saúde. Teus projetos. Teu trabalho. Abençoe. A conversão da tua família. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. É claro que você vai pedir. Que abençoe tratamentos. Remédios. Alimentos. Pede tudo. E Deus vai abençoar. E que Deus também abençoe você. Que é nosso colaborador. Você que nos ajuda. Você que está evangelizando conosco. A equipe do Vinde Verde. E todo o Vinde Verde. Que Deus abençoe poderosamente. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. São Gabriel. São Miguel. São Rafael. Nosso anjo da guarda. Roguem por nós. Agora. Amém. Meus irmãos. Minhas irmãs. Que alegria estar celebrando. Preparando esse Pentecostes que se aproxima. Nós revivemos cada ano. O Pentecostes. É tão necessário. É tão fundamental. Porque. Jesus fala em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Só que o sem mim. O Espírito Santo também é Deus. Ele diz assim. Eu vos enviarei. O poder. Nunca se esqueçam disso. Jesus permanece. Em nós. Para sempre. São Paulo diz. Nós somos templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. Numa vida. Num mundo. Desconhecido. Nós estamos travando. Uma batalha contra um vírus invisível. Né? A pandemia trouxe isso. E nós esquecemos que nós temos um Deus invisível também. Que é muito mais poderoso do que o vírus. Nós acreditamos num vírus invisível. Mas muitas vezes não acreditamos no poder de um Deus invisível. E o pior. Deus está conosco. E nós não prestamos atenção. As inspirações que Deus nos dá. Por que que é tão necessário clamar e pedir o dom do discernimento. E dom do discernimento dos espíritos. Qual é a diferença? Deus nos deu o discernimento natural. Que tem que ser usado sim. As pessoas só querem ter revelações. E se guiar por revelações. De profecias, etc. E não é isso. Deus te deu. O discernimento engloba tudo. Deus te dá um sentimento no teu coração. O discernimento natural. Esse discernimento tem que ser trabalhado. Evoluído. E tem que ser também repensado. Porque nós sofremos influências do mundo. Da nossa criação. Do mundo. Das pessoas. De satanás. Dos demônios. Do pecado. Das tendências que nós trazemos. As feridas que nós trazemos. E também na nossa inteligência. Da nossa razão. Ou seja. Nós temos muitas vozes dentro de nós. O que o Espírito Santo vem fazer em nós? Ele vem acalmar esses barulhos. É como se você estivesse numa orquestra. E o maestro. Que tem o ouvido absoluto. Ou quase absoluto. Ele precisa saber que. No meio dessa barulha. Dessa orquestra toda. Tem um cara batendo lá. O sininho errado. Descompassado. Ou. Aquele instrumento lá. Está desafinado. Então. O maestro tem que ter esse ouvido treinado. Para ele poder discernir. Qual instrumento não está. Está dissonante daquilo que está acontecendo ali da orquestra. É ou não é? Estou inventando ou não? Isso é uma realidade do mundo. Estou tentando explicar de uma maneira simples. O que o Espírito Santo precisa fazer em nós? Afinar. Os ouvidos da alma. Para que a gente possa discernir. O que que vem de Deus. O que que não vem de Deus. Basicamente é isso. Porque. Não é só o que não vem de Deus. O que não vem de Deus. Seria do mundo. Dos demônios. Das pessoas. Tudo que eu falei para vocês. Ou. O Espírito Santo vem separar. Mostrar. O que é bom. E o que é ruim. O que vai te fazer bem. O que vai te fazer mal. E você vai ter certeza. Se aquele relacionamento é tóxico. Se aquele trabalho é tóxico. Se aquilo é para você. Se aquela vocação é para você. Se aquela profissão é para você. Se aquele caminho que você vai seguir. É para você ou não. Qualquer decisão que você for tomar. É para comprar aquela casa. Não é. É para fazer esse negócio. Não é. É para fazer essa sociedade. É para entrar com ação na justiça. Não é. É para fazer isso. Aquilo. Outro. O Espírito Santo vai te mostrar tudo. Então. Mas. Não é deixar-se sentir. Não é deixar-se. Guiar pelos teus sentimentos feridos. As pessoas elas erram muito nesse discernimento. Elas querem. Elas acham que discernimento é porque. Aconteceu uma coisa coincidente. Ah não. É Deus que está me mostrando. Não. Pode ser Deus. Mas ainda não é Deus. Deus. Ele se confirma. O discernimento. Ele traz. Alguns itens importantes. Primeiro. Você tem que estar aberto. Ou aberta. Ao discernimento dos espíritos. O que significa isso? É o discernimento carismático. Que traz o carisma. O Espírito Santo. É claro que ele age na razão. É claro que ele vai te mostrar tudo o que é lógico. Tudo o que é verdadeiro. Mas ele também vai tocar você misticamente. O sobrenatural de Deus. Muitas vezes. Vou contar os meus testemunhos. Sobre isso. Muitas vezes quando eu vou rezar pelas pessoas. Digamos. A pessoa chega assim e fala assim. Ah, tu reza porque eu estou em depressão. Digamos. Ou se não. Ela fala assim. Ah, eu estou com câncer. E você fala assim. Bom, tá bom. Vou rezar pela cura física. Cura física do seu câncer. E quando você vai rezar pelo câncer. Você vê que a doença está na alma. Deus te mostra um outro discernimento. Que aquele câncer é consequência das tristezas. Das amarguras. Que ela está carregando. Da falta de perdão que ela carrega. Então. Se você vai orar pela cura física. E você vai ver que não tem nada a ver com aquilo. A raiz. Deus quer que você reze por outra coisa. Eu nem rezo pelo câncer. Eu rezo pelas raízes que Deus está mostrando. Isso é um discernimento dos espíritos. Deus vai te mostrando. A verdade que está ali oculta. Aí se mistura com o dom de revelação. Se mistura com o dom de locução interior. Quando Deus fala. Porque é tudo junto. O espírito é um mesmo. Mas eu estou tentando mostrar para vocês. Outra coisa. Você vai rezar ao contrário. Pela cura interior da pessoa. Ai. Estou muito em depressão. E quando você vai ver. É um ato físico que está destruindo essa pessoa. Ou ela não perdoou alguém. Ou ela. Ou ela se decepcionou muito na vida. E ela está ainda na decepção. E ela não está enxergando que Deus já libertou muito tempo. Que Deus já lhe deu. Só que ela não tem coragem de seguir esse caminho. Então ela está precisando de um impulso para seguir esse caminho. É muito vasto. Se eu for citar para vocês. É muito grande. Porque normalmente nós erramos. Nós vamos buscando um caminho. E Deus nos mostra outro caminho. Normalmente é assim. É impressionante. Quantas vezes eu na minha caminhada. Eu vou seguindo achando que eu estou arrebentando a boca do balão. E Deus fala. Não. Vamos corrigir isso. Está errado. Vamos para cá. Vamos para lá. O Espírito Santo sopra onde quer. Então. O que assusta no discernimento dos Espíritos. É porque. O Espírito Santo. Esse discernimento do próprio Espírito. Vai te mostrar essa condução espiritual. Mística mesmo. Sobrenatural. Que o Espírito Santo quer. Na tua vida. Se todas as pessoas se deixassem conduzir pelo Espírito. O mundo não estaria assim. Você entendeu? Porque a graça sobrepõe todo o pecado. Para que. Como é que eu alimento. E como é que eu treino o discernimento dos Espíritos. Eu preciso anotar as coisas. Não adianta ficar na tua cabeça. Você tem que anotar. Quando você anota. Ele mesmo vai soprar mais discernimento em cima do que você está anotando. Você vai perceber que aquilo é loucura. Que aquilo é o momento. Do calor do momento. Ah, eu queria tanto aquele namorado que me deixou. Eu queria aquela namorada que me deixou. Eu queria não sei o que. E quando você vai ver. Depois passou um tempo. O Espírito Santo te mostra que não era aquela pessoa. Ou que não era aquele emprego. Ou que não era aquela situação. Quantas coisas a gente só vai entender lá na frente. E fala assim. Meu Deus. Quanto que ele já não viveu isso? Quando você olha para trás e fala assim. Caramba. Quantas imbecilidades. Quantas burriças eu já fiz na minha vida. Achando que eu estava arrebentando a boca do balão. E não. Não era aquilo que Deus queria para mim. Não era aquilo que era para acontecer na minha vida. Aquilo ia me destruir. Aquilo ia me fazer mal. Vocês entenderam? O discernimento dos Espíritos é fundamental. Para você. Para quem tem filhos. Para os filhos. Para discernir sempre o caminho. As palavras. Inclusive o discernimento dos Espíritos se treina assim. Você vai anotando. E você vai refletindo sobre isso. Como se fosse uma léxia divina. Você vai colocando isso à luz do Espírito Santo. E vai fechando os teus olhos. E você vai deixando essas palavras assentarem no teu coração. Essas imagens. Deus vai mostrar imagens. Deus vai mostrar sentimentos para você. Deus vai te mostrar palavras na própria Bíblia de confirmação. Deus mostra tudo. Então, Deus quer se revelar a nós. Só que nós precisamos estar abertos para essa revelação. O discernimento dos Espíritos é um discernimento acima do natural. Você tem que usar o discernimento natural. Que Deus te deu. Inteligência, razão. A lógica. Tudo. Mas aí você entra em oração. E em oração você vai sentir essas emoções que o Espírito Santo vai te dar. Para onde teu coração está se direcionando. Você vai sentir já no teu coração uma coisa diferente. Se aquilo vem de Deus, você vai sentir uma paz. Normalmente te dá muita paz quando vem de Deus. Quando não vem de Deus, inquieta. Se você parar, você vai se sentir inquieto, inquieta. Ansioso, ansiosa. São ajudas para esse discernimento. Tem muita coisa que vai nos ajudar. Então, é muito importante o silêncio. Quando você escrever qualquer coisa, silencia. E ouve aquilo que o Espírito Santo vai te colocar. Silenciar. Nós falamos muito. Nós somos muito rápidos em julgar as pessoas. Nós somos muito rápidos em condenar as pessoas. Nós não queremos saber explicações. A pessoa fala, ah, eu entendi B. O outro entendeu C. Eu tenho muito isso. Às vezes eu gravo uma coisa. Pessoas entendem A. Outras entendem B. Outras Z. Outras Y. É loucura total. O ser humano não é igual, gente. Eu posso interpretar uma coisa porque eu estou ferido com aquilo. Eu posso interpretar outra coisa porque eu estou ferido com aquilo. Então, daqui a pouco a gente não pode falar mais nada porque você começa a interpretar tudo isso em todas as áreas da tua vida. Até essa interpretação tem a ver com o discernimento dos espíritos. Você tem que separar o que vem de Deus, o que vem das tuas feridas, do homem, dos teus preconceitos. Porque às vezes você está cheio de preconceitos, cheio de coisas no teu coração. O que vem de Deus, o que vem do demônio, o que vem do homem, etc. Então, nós precisamos pedir isso para que Deus possa decantar, separar. Entenderam? Então, cuidado até com isso. Os nossos pensamentos nos traem. Vitor Hugo não falava que a imaginação é louca da casa. Porque a imaginação está ligada à razão e às lembranças. Lembranças de dor, feridas, etc. Então, o nosso corpo, ele reage, gente. A nossa imaginação reage. Aquilo que a gente ouve, que é um sentido. É um sentido da alma, que é o ouvido. Que está ligado diretamente a nossas feridas, a nossa autoimagem, a tantas coisas. E quando eu ouço uma coisa, eu vejo, eu estou interpretando aquilo do meu jeito. Por isso precisamos do discernimento sempre. Porque aquilo que eu vou interpretar pode não ser verdade. Pode não ser realidade. É como se chegasse alguém e fofocasse assim. Ai, olha só. Fulaninho faz isso. Fulaninho fez aquilo. Aí, eu interpreto do meu jeito, porque eu acredito na pessoa. Mas, será que é a verdade? Será que aquilo é real? Então, cuidado. Quantas vezes nós erramos porque julgamos, condenamos, antes de saber a verdade. Antes de ouvir o outro. Isso acontece muito em família, entre amigos, na igreja, etc. Quantas interpretações, porque nós julgamos, não presta a fulaninha. Então, a gente faz tudo na pressa, na ferida, na dor, no julgamento. Eu gosto muito de Jesus, quando ele fala, para aquela mulher que te foi pega em adultério. Cadê aqueles que te condenavam? Ela foi pega e estava em adultério, olha. E Jesus mesmo assim fala, cadê aqueles que te condenavam? Nem eu te condeno. Nem eu te julgo. Vai e não peques mais. Se você se acha que você é maior do que Deus, por julgar e condenar, cuidado. O julgamento, para você que julga, para quem julga, vai ser muito pesado. Vai ser mais pesado que os outros. Bem-aventurados, Mateus 5, os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Cuidado com o julgamento. Pede muito o discernimento dos espíritos, que vai te dar a clareza, o não julgamento, o silenciar e rezar. Nós precisamos mais amor e menos julgamento. Mais misericórdia e menos ódio. Menos raiva, menos divisão. Porque o diabo, Diabolos, é divisor. O próprio nome diz, né? É divisor. Cuidado com isso. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.